Em comemoração ao Dia do Trabalho, celebrado nesta quinta-feira, a ArcelorMittal Tubarão realizou no último fim de semana a 15ª edição da tradicional festa do trabalhador, com programação diversificada para crianças e adultos. Para a família é ótimo, é maravilhoso. Eu acho que é muito importante para nós, né? Essa brincadeira boa que a empresa passa para nós, essa importância de estarmos juntos com a família aqui na empresa. Eu acho esse evento muito importante, que traz a família para participar do evento e é aconchegante, tem muitas coisas para as crianças divertirem, brinquedos. Gostou do passeio a cavalo? Sim. Uma das atrações mais esperadas pelos funcionários e familiares é o confronto entre a seleção da ArcelorMittal Tubarão contra artistas nacionais e ex-jogadores. Isso é muito bom, muito bom todo ano estar aqui, presente sempre, né? E cada ano que passa, vai vendendo cada vez mais, a gente fica muito feliz, né? Jogar com nossos companheiros e jogar com o time adversário também, que é muito importante também para nós. Qualquer tipo de evento, principalmente social, que eu trabalho num clube com isso, e vir aqui também, para mim está sendo a primeira vez, estou super feliz, super satisfeito, esperando fazer um bom espetáculo. Com 30 anos de atuação, a ArcelorMittal Tubarão é responsável pela geração de emprego e renda de mais de 5 mil trabalhadores. Promover a integração entre os empregados e seus familiares é motivo de orgulho para a empresa. Esse é um evento onde a empresa tenta mostrar todo o carinho e o respeito que tem pelos seus colaboradores. Você ter a família dos colaboradores junto com eles é algo que, além de motivação, aumenta ainda mais a produtividade do trabalhador. E a gente não pode imaginar que um trabalhador é só um trabalhador. Ele também tem que se divertir, tem que ter outros momentos para poder demonstrar isso. E a gente entende que esse é um evento onde a gente tenta fazer esse congraçamento. A gente acaba convidando outras pessoas para participar e isso é um atrativo a mais. Mas, no fundo, o que a gente quer é ter a presença dos nossos colaboradores com seus familiares. Eu acho que esse é um lado importante para nós.